Fala pessoal, então o que a gente já tem até aqui? A gente já criou os dados dos usuários, a gente já criou os dados dos profiles e a gente já fez as ligações com join aqui, né? Na verdade com a foreign key a gente fez a ligação, mas a gente já aprendeu a buscar os valores das duas tabelas. Agora, vamos completar os dados das tabelas, por exemplo, rows aqui, para a gente ter dados, para a gente fazer mais busca com relações. A gente vai fazer mais joins posteriormente, então a gente vai poder fazer join com profiles ou a gente pode fazer até junto join com profiles, com user rows e buscar todos os dados de uma vez. A gente pode fazer vários joins se a gente quiser. Lembrando aqui para você que a gente está vendo a parte mais básica. Existem mais joins, tá? Só que a gente só vai ver o inner join, o left join e o right join, no caso, porque vai suprir as nossas necessidades aqui, esses joins. Beleza? Mas se você tiver uma necessidade muito específica, existem mais tipos de joins que você pode utilizar, inclusive em outras bases de dados tem algumas coisas mais complexas. Beleza? Mas voltando aqui, a gente agora vai inserir então dados na rows. Então vamos lá no nosso debiver, se você estiver usando o MySQL Workbench ou se você estiver executando direto no terminal, tanto faz, é a mesma coisa. Então aqui a gente vai inserir dados na nossa rows que não tem nada. Eu vou fazer o seguinte, só para ficar fácil da gente entender, a gente já entendeu o conceito de API REST, no caso. A gente já entende que, por exemplo, post serve para criar dados, put serve para atualizar, put, patch serve para você atualizar dados, delete para você apagar dados e get para você ler dados. Então a gente já tem um crude aqui. Então para as rows, eu vou dar esses nomes, que seria referente ao método. A pessoa tem permissão de fazer um post, a pessoa tem permissão de fazer um update, por exemplo, a pessoa tem permissão de fazer um delete ou read. Só que eu vou colocar os nomes, post, put, delete e get. Então vamos lá, insert into rows. Quais são os campos? Os campos vão ser, deixa eu ver aqui. Nossa, a gente só tem name aqui. Olha que maravilha dessa tabela. Faz assim. Então values, vou colocar embaixo. Values. E a gente pode colocar os valores que a gente quer. Então o que eu te falei que eu queria? Eu quero post, eu vou colocar mais aqui já de uma vez. Então eu vou colocar post, put, delete e get. Então post, put, delete e get. O que eu quero dizer com isso? Se você não conseguiu compreender. Eu quero dizer que o usuário que tiver a row post pode criar coisas na minha API, por exemplo. O usuário que tiver a permissão put pode atualizar coisas. O usuário que tiver a permissão delete pode deletar coisas. E o usuário que tiver a permissão get pode ler coisas. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou dar um exec aqui na minha tabela. E daí se a gente observar aqui, a gente já tem as permissões. Vamos falar. Essa tabela deveria se chamar permissões. Eu não sei porque eu coloquei rows. Mas beleza. Vamos deixar assim para não complicar a vida aqui. Então aqui a gente tem as permissões. Agora, nessa aula a gente não vai fazer isso. Mas na próxima aula a gente vai fazer um insert dentro da tabela usersRows. pegando todos os usuários e pegando permissões aleatórias. Então vai ser uma consulta um pouquinho mais complexa. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Beleza. Então agora a gente já tem dados de users, rows e profiles. Só que agora a gente tem que fazer essa ligação. A gente tem que pegar dados de usuários, jogar dentro de rows. Mas automaticamente junto com o usuário, eu também tenho que pegar uma row qualquer e dar também para o usuário aqui em usersRows. Então eu tenho que fazer duas consultas mais ou menos para eu fazer um insert nessa tabela aqui. Tem que saber quem que é o usuário e qual que é a row que ele vai ter aqui no caso. Então se eu fosse fazer isso, deixa eu voltar aqui. Eu não salvei isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui e a gente já volta. Beleza pessoal, já salvei aqui. Eu pausei aqui para você não ver isso. Eu salvei isso aqui lá para o nosso GitHub. Beleza, não feito aqui, isso aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa de um usuário para a gente inserir lá na nossa tabela rows. Então se eu fosse inserir esses dados, eu pegaria aqui. Se eu fosse inserir no meu programa, geralmente eu já vou ter o perfil do usuário que eu estou manipulando. Então pega esse ID aqui 512, fairies. Eu viria aqui no meu script e vamos ver um ID de uma row. Vamos colocar put para o fairies aqui. Então deixa eu só selecionar os dois campos para a gente saber. Eu quero colocar permissão put para o usuário fairies, que é o 518. Então insert into users rows. Quais são os campos? Vamos ver aqui. Created at, no caso aqui, ele é automático e updated at também é automático. Então a gente não precisa necessariamente enviar esses campos. A gente pode, mas não precisa. Então eu quero só o role ID. Eu vou colocar primeiro o user ID e depois o role ID. Então ficou nessa ordem aqui. Se eu fosse inserir os valores que eu quero manualmente, isso aqui é manualmente. Então o que eu iria fazer? Eu iria vir aqui, pegar o ID do fairies, que é 518. E eu viria aqui na row, pegar o ID da row, que é 4. E aí eu executaria esse valor aqui. Então se a gente olhar agora em users rows, vou dar uma F5 aqui. Você vê que eu já tenho as relações aqui. E isso aqui, 518 e 4, é a primary key disso aqui. Então se eu fosse selecionar, eu teria que selecionar... Eu posso selecionar só um campo, tipo assim. Select from users rows. Select o campo, eu esqueci. Select user ID e role ID from users rows. Where? Se eu fosse fazer um where aqui, só para você entender. Então deixa eu ver aqui o que eu quero. É users rows, eu quero user ID 518 e a role ID 4. Aí eu estou selecionando a primary key. Where user ID igual a 518 e a role ID igual a 4. E aí selecionando eu tenho o dado que eu quero, que é isso aqui que eu queria. Beleza? Eu também posso, se eu quiser, usar só um valor, se eu quiser. Só que se você quiser ser específico e selecionar um registro, você vai ter que mandar os dois valores aqui. Beleza? Porque pode ser que o usuário 518 aqui, que eu esqueci o nome dele, pode ser que ele tenha mais de uma permissão. Então, por exemplo, se você quiser manipular os dados corretos em um campo só, você vai ter que mandar os dois valores aqui como primary key. E aí executando, o que eu fiz aqui, que eu não sei. Beleza. E aí executando a gente tem o valor. Eu não sei por que ele está aparecendo isso aqui. Eu vou dar não aqui, eu não sei o que é isso não. Beleza, então a gente já entendeu isso, né? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero inserir automaticamente todos os usuários dentro da tabela usersRoles. E eu não tenho como fazer isso simplesmente pegando os usuários e jogando aqui, porque eu preciso de uma role. Eu não consigo inserir, deixa eu te mostrar aqui, eu não conseguiria inserir um dado aqui se eu não mandasse o userRole, o ID da role. Se eu executar isso aqui, vou dar um não aqui, ele dá, você precisa mandar um valor para o role ID, senão não forma a primary key. Beleza, então a gente precisa desse valor aqui. Então, isso deixa a nossa consulta um pouquinho mais complexa, porque o que eu quero fazer? Deixa eu te mostrar com o select e aí depois a gente passa para o insert. Então, eu quero fazer assim, select de users. Eu quero selecionar o ID from users. A gente já viu isso aqui, né? Isso é mais simples. Por que ele está aparecendo isso aqui, gente? Eu vou continuar tocando só colocando não ali, depois eu olho o que é isso. Beleza, então eu consigo selecionar só o ID de users. A gente já sabe fazer isso, a coisa mais simples do mundo. Só que a gente já viu que se eu quiser fazer um select aqui, nesse local aqui, a gente já viu isso, né? Mas só para você entender, se eu quiser fazer assim, select 1, ele faz um select 1, simplesmente simples assim. Então, a gente já entendeu isso, né? Eu posso fazer isso aqui, se eu quiser. Se eu quiser criar uma coluna aqui, eu posso colocar aqui, eu vou colocar entre parênteses, para não dar conflito, eu vou colocar um select 1 aqui. E aí, se eu executar isso aqui, você vai ver que eu tenho o meu ID de usuário e eu tenho o meu select 1 aqui. Se eu quisesse dar uma alias para isso, é qualquer coisa. Vou colocar um qualquer aqui, só para não colocar aspas. E aí, executando, a gente vê que a minha coluna qualquer foi criada aqui dinamicamente, beleza? Então, eu posso fazer esse tipo de select. Então, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar todo mundo de users. E aqui, eu quero selecionar de forma randômica, de forma aleatória, uma row qualquer. Então, eu vou pegar qualquer uma aqui. E aí, eu vou fazer essa seleção. E aí, ele vai jogar uma. E aí, lembrando aqui, isso aqui tem que retornar só um valor, tá? Eu não consigo fazer esse select retornando vários valores em uma consulta aqui, porque isso pode dar um erro. Deixa eu te mostrar aqui qual é o erro que vai dar. Se eu quiser colocar aqui agora uma row, eu faria o seguinte. Eu vou te mostrar primeiro o erro e depois eu vou corrigir. Então, eu vou descer aqui um pouquinho. Vou descer esse campo aqui também, só para ficar mais legível aqui. Vou quebrar umas linhas aqui. E daí, eu vou falar assim, select id também, só um campo, que é o id que eu quero, from rows. E aí, se eu executar isso aqui, você vê que a minha subquery, que é essa query que está dentro aqui, é uma subquery, ela está retornando mais de um valor. Então, eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um limit 1 aqui. Beleza? Executando. Agora, você vê que todos os usuários pegaram o valor que foi retornado por essa subquery aqui, essa subconsulta. Agora, eu quero fazer isso ser aleatório. Eu quero que ele pegue aleatoriamente os IDs das rows aqui. Então, ele vai pegar 3, 5, 4, 6, qualquer valor de forma aleatória. Eu posso também falar um order by aqui, antes do limit, a gente já viu isso, handi. Beleza? E esse order by handi, lembra que a gente viu a função handi? Handi gera um valor aleatório, mas aqui no order by handi, ele vai selecionar um campo aleatoriamente de dentro da tabela rows. Então, executando, você vê que agora eu tenho 6, 4, 6, 6, 5, ele está fazendo isso de forma aleatória. Então, é esse tipo de consulta que eu quero fazer um insert select que a gente já viu. Beleza? É só um select, mas dentro desse select, eu faço um outro select, buscando uma row qualquer para que eu coloque os dados no usuário. Então, para eu fazer esse insert select, eu faria assim, deixa eu quebrar mais linha, insert, aí lembra que a gente já viu o insert select, né? Então, insert into users roles, aí agora eu vou colocar os campos, que eu quero user ID, lembrando que isso tem que estar na ordem, aqui já está na ordem, select ID from users, e aí eu tenho uma subquery aqui que está retornando uma row aleatoriamente. Então, eu estou insert into users, e aí no segundo campo aqui dessa consulta, ela vai me retornar o row ID. Então, row ID. E aí, eu não vou colocar values aqui, porque eu vou fazer um insert select. Então, aqui eu vou colocar esse meu select aqui. Então, essa consulta direta aqui é basicamente isso. insere na tabela users roles, nas colunas user ID e role ID, o que esse retorno desse select retornar para mim. Esse retorno é basicamente isso aqui que a gente está vendo aqui embaixo. Então, executando isso aqui, ele vai executar, inseriu 98 rows, né? 98 linhas na tabela users roles, e se a gente olhar aqui, a gente tem os dados. A gente tem todos os usuários, lembrando que um deles já tem duas, já tinha uma permissão aqui, que seria o... eu não lembro qual que a gente colocou, foi esse aqui, 518. Então, se a gente olhar, o 518 tem duas permissões. Mas isso caracteriza a relação de muitos para muitos. Lembra? Eu tenho um usuário aqui relacionado com dois registros da tabela users roles. Por isso que a gente tem uma relação de muitos para muitos aqui. Então, voltando aqui, se a gente observar esse usuário, é o Ferry, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Ele tem duas permissões, que é a 4 e a 6. Então, aqui é a put e get, aqui no caso. Ele pode atualizar valores e ele pode ler valores. Lembrando que isso aqui são dados fictícios que a gente está criando, então é só para a gente entender as consultas SQL. Eu não sei se a gente vai utilizar isso em um programa real, mas é só para você entender as relações que a gente fez. Então, agora, para finalizar, a gente já tem dados de users. A gente tem dados em users roles. A gente pode adicionar mais uma vez. Vou voltar aqui no meu debiver. Se eu executar mais uma vez, como essa é uma relação de muitos para muitos, muitos usuários agora vão passar a ter muitas permissões. Lembra disso. Aqui, ele tentou inserir, olha que interessante, ele tentou inserir um valor que já existia na minha primary key, que seria o 536 e o 3. Então, agora, eu posso ter esses erros aleatórios aqui. Uma hora eu posso acertar, mas agora, provavelmente, eu não vou acertar mais. Então, é muito difícil que eu consiga executar essa consulta aqui agora, porque a minha primary key, sempre lembrando, tem que ser única lá na base de dados. E a primary key dessa tabela são esses dois valores. Então, se eu tentar inserir esses dois valores novamente, eu vou ter um erro no meu programa. Beleza? Mas, era basicamente inserir dados na User's Roles que eu queria fazer. E a gente já fez isso nessa aula. Na próxima aula, a gente pode começar até a selecionar esses valores aqui, utilizando mais joins. Beleza? Então, eu vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Agora, pessoal, voltando aqui na tabela User's Roles, você lembra que a gente ficou com um errinho, né, quando a gente tentava executar a consulta aqui? Por causa do seguinte, a nossa primary key tem que ser única, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso seja único. Eu quero ter um usuário com mais de uma permissão para a gente poder ver isso aqui. Então, eu vou fazer umas consultas aleatórias aqui. E aí, para a gente não ter aquele erro, eu vou falar o seguinte, eu vou falar para o SQL ignorar qualquer erro que ocorrer na consulta. Então, eu vou falar assim, ó, insert, somente, ignore. E aí, ele vai ignorar os erros que ocorreram aí na consulta. Só que eu não vou executar isso aqui ainda, porque eu quero fazer isso aleatoriamente. Então, eu vou falar o seguinte, na consulta aqui do select, lembrando que essa consulta aqui, ó, fora dos parênteses, é essa aqui, tá? Então, eu estou selecionando o ID dos usuários. Para cada ID, eu estou selecionando uma role aleatória. E eu vou falar para ele aqui, ó, que eu quero order by hand. E ele vai ordenar os usuários de forma aleatória. E eu vou dar um limite aqui, porque eu não quero ter todos os usuários com a mesma quantidade de permissão. Então, eu vou falar limite 50, por exemplo. E vou mandar ele executar a minha consulta. Aí, ele executando, ele executou, ele adicionou 42 registros na tabela de users roles aqui, no caso, e você vê que eu pedi 50. Então, quer dizer que 8 registros deram erro aqui nessa consulta, beleza? Só que ele ignorou os erros para a gente. Beleza, então a gente já tem agora alguns usuários com mais de uma permissão. Agora, eu vou fazer mais uma vez, só que eu vou pedir uns 20 usuários. Beleza, vou executar mais uma vez. Mesma coisa. E agora, eu vou fazer com 5 usuários, porque 5 desses usuários vão ter todas as permissões, né? 4 permissões, no caso. Então, executando. Quer dizer, pode ser que tenham, né? 3 usuários têm todas as permissões. E muitos deles não têm todas, né? Muitos deles têm uma, só o vice-versa. Beleza? Então, a gente fez agora já essa tabela users roles aqui, porque lembra que eu te falei a relação de muitos para muitos. Então, muitos usuários têm muitas permissões. Beleza? Então, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.